Receita Pudim de chia com manga Pudim de sementes de chia e receita de manga do El Grameiro Integral. Isso não apenas ajudará a você a se refrescar, mas também cuidará da sua saúde. Uma receita refrescante, saudável, fácil e rápida para os dias quentes deste verão. Deixe descansar por 2 horas na geladeira, para que fique bem geladinho. Tempo de preparação 5 minutos Tempo de cozimento 0 minutos Tempo gasto 5 minutos Número de clientes 3 Temporada do ano, verão Dificuldade muito fácil Tipo de cozinha, mediterrânea Categoria do prato, sobremesa, lanche Ingredientes 200 GR, sementes de chia 200 ml Bebida vegetal de amêndoa 30 ml Xerope de agave 2 ml Extrato de baunilha 200 GR Ou um pedaço de manga 20 GR De nozes picadas De nozes picadas Folhas de menta Passos Passo 1 No copo do liquidificador, coloque os pedaços de manga, a bebida vegetal de amêndoa, o xerope de agave e o extrato de baunilha. Bata até obter uma mistura homogénea. Passo 2 Passo 2 Em uma tigela grande, coloque a mistura anterior e acrescente as sementes de chia e mexa bem. Cubra a tigela e deixe a mistura descansar na geladeira por 2 horas. Passo 3 Sirva o pudim de chia com manga em potes de vidro individuais. Decore cada porção com cubos de manga, nozes picadas e folhas de hortelã. Receita da L. Graneiro Integral Em biolifemfarma.es Legenda por Sônia Ruberti